Oi meninas, voltei para mais uma aula, tá? E a aula de hoje vai ser, ó, essa linda rosinha, tá? Fiz ela vermelho, aliás, branco com vermelho e vermelho com branco e eu fiz até umas folhinhas para ela, tá? Ela ficou medindo, ó, nove centímetros, tá? Nove centímetros. Eu fiz ela com a Bela, fiz ela com a linha Bela, tá? É aqui, essa daqui que a gente vai usar, linha Bela, da Pinguim. E fiz as folhas com a linha Charly, tá? Todos os dois fios, ó, tanto o branco como o vermelho, foi linha Bela. E a gente vai usar também a agulha 1,75. Vou fazer aqui essa parte daqui dela dourada, com fim e canto, tá? Vai ser sobra mesmo de fim e canto que eu vou utilizar. E é isso, né? E vão precisar também da tesoura para o arremate. Vamos lá, iniciar. Pego, ó, meu fim e canto. Esse fim e canto é do fino. Vocês podem usar o fio que vocês quiserem, que achar que combina na sua peça, né? Que eu achei que ela ficou muito linda para a aplicação. Eu vou usar ela como aplicação de um trilho de mesa que eu vou fazer, tá? Vou aqui, ó, dou a laçada, ó, no dedo, tá? Dei a laçada. Se eu for colocar a pérola, né? Se você for colocar a pérola, deixa um fiozinho maiorzinho assim, ó, num palmo. Aí, a partir daqui, você laça assim no dedo, tá? Laçou, fio no dedo. Ó, fiz um... Um ezinho. Fiz um ezinho. Pega a agulha, ó, e faço a primeira correntinha. Tá? E aqui, eu subo mais duas. Subi mais duas correntinhas. A primeira, né? E fiz mais duas. Agora, eu faço cinco pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Faço mais duas correntinhas. Vem aqui, ó, dentro do meu anel mágico e faço um ponto baixo. Faço, subo mais duas correntinhas, laço a agulha e coloco mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas e vou aqui, ó, dentro do meu anel mágico e faço um ponto baixo. E subo novamente. Isso eu vou repetir por cinco vezes, tá? E, menina, ela ficou bem simples. Se vocês quiserem aumentar, fazer ela com um barbante, né? Fica linda. Fica linda. Eu achei linda ela. Três, quatro, cinco. Por isso que eu vou usar no meu trigo ela, tá? Não sei se vai ser desse tamanho ou vai ser menor, porque ela você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Então, tu pode aumentar, vou dar a dica pra aumentar ela, tá? Pra ela ficar no tamanho mais maior. Deixa eu ver se eu já tenho. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas. E vou pôr... Fazer meu ponto baixo dentro do anel mágico. Subo duas correntinhas. Laço a luna e repito novamente. Cinco ponto alto. Três. Quatro. Cinco. Ela é muito fácil, né? Muito fácil, né? E aqui dentro, ó. Faço um ponto baixo, ó. Um, dois, três. Quatro, cinco. Puxa aqui, ó. Meu fio do anel mágico. Tá? Ó. E vai ficar assim. Tá? Eu dei o nome pra ela como frô hibisco. Parece, menina? Fala aí no comentário se parece. Eu achei parecida. Né? Só volto o pauzinho aqui de cima, né? Mas achei muito parecida. Aqui, ó. Eu vou cortar meu fio porque eu já vou usar... Já vou usar o teu fio. Ó. Cortei, né? Aí eu puxo ele pra trás. Vou aqui, ó. No pezinho. Entra aqui, ó. Vou aqui no pezinho da minha correntinha. Nas primeiras correntinhas que eu fiz, puxo ele pra trás. Tá? Aí aqui você vai passar aqui por dentro. Né? Desses pontos altos aqui, ó. Primeiro eu gosto de dar um nozinho assim, ó. Gosto de dar um nozinho. Dei um nozinho. Agora eu vou andar. Tá aqui, ó. A agulha é entre esses pontos altos. Tá? E vou puxar ele. Puxar o fio. E esse fio em canto é bom você colar, né? Colar não. Dá um pinguinho de... De... De cola nele. Vou colocar de novo aqui. Coisão aqui. Ó. Puxa. Pronto. Puxei pra trás, né? E aqui você corta. Coloca um pinguinho de cola. De tecido. Né? Pronto. Ó, meninas. Não vou usar o vermelho. Vou usar o branco dela, tá? Porque... Eu vou com o trilho. Eu vou usar o branco. Porque meu trilho vai ser vermelho. Eu vou usar as florzinhas branca, né? Aí eu vou escolher. Se vai ser essa florzinha. Ou se vai ser essa outra. Tá? O branco com dourado ou o branco com vermelho. Vim aqui em qualquer lugar dessas pétalas, né? Que eu considero como cinco pétalas. Né? O himbisco tem cinco, né? Acho que é. Vou aqui, ó. Colocar aqui, ó. Em cima. Aqui, ó. Subi aquelas duas correntinhas, né? Tem um ponto baixo, duas correntinhas. Vou aqui, ó. Colocar aqui. Meu fio. E fazer... Um ponto baixo. E vou... Passar no fio de um lado pra outro, tá? Por três vezes. Tá? Pronto. Laça a agulha. Já venho pra cá, em cima do ponto alto. Faço um ponto alto. Deixa eu a agitar aqui, pegou o fio. Cortar aqui, fica melhor. Tá? Ó. Em cima do ponto alto. Faço um ponto alto. Vou fazer um ponto alto duplo. Ó. Lacei duas vezes. E vou aqui, ó. Em cima do meu ponto alto. Fazer um ponto alto duplo. Laço duas vezes. Em cima do segundo ponto alto. Faço. Ponto alto duplo. Com aumento. Tá? Ponto alto duplo com aumento. E agora, laço duas vezes. Faço um ponto alto só. Laço duas vezes. Faço um ponto alto duplo com aumento. Tá? Laço duas vezes. Fio na agulha. E faço meu ponto alto só. Agora, faço uma, duas, três correntinhas. E venho pra cá, ó. Em cima das correntinhas aqui. Aí, das duas correntinhas que eu fiz aqui na primeira, ó. Entro e faço um ponto baixíssimo. Deixa eu explicar aqui. Se por acaso ninguém entender, tá? Vou explicar. Ó. Nessa primeira pétala que eu fiz, foi ponto baixo e subi duas correntinhas. E fiz cinco pontos altos. E repeti novamente. Duas correntinhas, um ponto baixo. Tá? Nessa segunda carreira que a gente vamos trabalhar em cima dela. Sendo que, na correntinha eu faço, eu subo nela. Faço. Três pontos baixos. Laço a agulha, faço um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Nas correntinhas eu faço as três correntinhas, tá? Pronto. No segundo ponto alto eu faço dois pontos altos duplo. No terceiro ponto alto de base, faço um ponto alto duplo. No quarto, faço um ponto alto duplo. Né? Dois pontos altos duplo. No quinto, faço um ponto alto. E faço, desço fazendo três correntinhas e faço um ponto baixíssimo em cima da correntinha de base. Em cima daquela correntinha de base que a gente fez. Daqui, eu já venho pra cá, ó. E tem essas duas correntinhas que a gente fez. Venho pra cá, ó. Pra essa. Daqui, eu faço um ponto baixíssimo, tá? E aqui eu já subo uma, duas, três correntinhas. Laço duas vezes a agulha. E venho pra cá. Pro primeiro ponto alto eu faço um ponto alto duplo. Aqui a gente vai, nessa carreira, eu vou trabalhar ponto alto duplo. Laço duas vezes e faço dois pontos altos duplos no mesmo lugar. Agora, laço duas vezes a agulha e faço um ponto alto duplo só. E agora, dois pontos altos duplos no mesmo lugar. E agora, laço duas vezes e vou no quinto ponto alto de base. Quinto ponto alto de base e faço o meu ponto alto duplo, tá? E deixo fazendo três correntinhas. Venho pra cá na correntinha, né? De base. E faço um ponto baixíssimo. E daqui, já venho pra cá, ó. Com ponto baixíssimo. Também. A partir daqui, eu já subo repetindo o que eu fiz nessas duas pétalas, tá? Aí você, se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo que vai ser só repetição. Pronto. Voltei, menina, ó. Concluí, tá? A segunda carreira. Tá? Agora, ó. Vou aqui, ó. Me dá aqui com um ponto baixíssimo. Ó. Tá? Que nem a gente faz. Toda vez que não vai passar de uma pétala pra outra. Tá? Aí, menina, eu tô pensando se eu faço desse tamanho ou desse tamanho. Eu acho que eu vou fazer dos dois tamanhos pro meu treino. Tá? Agora, eu vou subir novamente. Outra carreira. Se você quiser, faz só até aqui. Se você quiser ela maiorzinha, continua, tá? Pronto. Vim aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou andar aqui, ó. Ponto baixíssimo. Tá? Vou andar aqui com um ponto baixíssimo. Ó. Uma. Duas. Três. Que aqui eu fiz três correntinhas. Andei com um ponto baixíssimo. Agora, uma, duas, três. Laço duas vezes na agulha. Quem não entendeu, agora aproveita pra entender agora, tá? Faço um ponto alto duplo em cima do meu ponto alto duplo. Ó. Laço duas vezes e vou aqui, ó. No segundo ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. E aqui, vou trabalhar a sequência de três aumentos, tá? Fiz o primeiro, vou fazer o segundo, tá? E o terceiro aumento. E agora, eu faço dois pontos alto duplo separado, né? Cada um no seu contínuo. E aqui, eu faço uma, duas, três correntinhas. E venho pra cá, ó. Venho pra cá, tá? Em cima das correntinhas, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Daqui, já vim direto pra cá. As outras correntinhas, também faço ponto baixíssimo. Deixa eu explicar isso aqui. Como vai ser o nosso aumento? Nosso aumento, menina, vai ser assim, ó. Aqui, teve dois aumentos, tá? Olha. Se aqui, dá pra vocês verem, ó. Dois aumentos. Esse e esse, certo? Um ponto alto só no início, um ponto alto só no meio, um ponto alto só no final. Nessa carreira aqui, ó, tem, ó, dois pontos altos. Um, dois pontos altos separados. Aqui, tem o primeiro aumento, o segundo aumento, né? E cadê o terceiro aumento? Pera aí. Faltou o terceiro aumento. Vamos aqui desmanchar pra gente fazer. Tá? Por isso que é bom a gente sempre olhar bem direitinho pra não ter erro. Ó, por assim, ó. Primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento e os dois pontos altos só fora as correntinhas. Agora, aqui, a gente vai fazer, ó, nossos dois pontos altos duplos só, tá? Ó, pronto. Por aqui, dois, três correntinhas e venho pra cá, ó, em cima das correntinhas, faço ponto baixíssimo. Já venho direto pra cá, pra essas correntinhas, aqui, ó, e faço ponto baixíssimo. Ó, pra vocês verem as correntinhas, dois pontos altos, cada um, né, separado. E aqui, são os três aumentos, tá? Tá nítido, tá? Primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento. E aqui, os dois pontos altos separados e as correntinhas, pronto. Esse vai ser a nossa carreira, vai ser sempre assim. Sempre em cima de cada pedra. Suí as três correntinhas, lacei duas vezes, né, aguda. E vou fazer meu primeiro ponto alto duplo só, segundo ponto alto duplo só, E agora eu vou trabalhar a sequência de três aumentos, tá? Primeiro eu já fiz, o segundo e o terceiro agora, tá? Terceiro e os dois pontos altos só. Cada um em cima do ponto alto de baixo. Fiz três correntinhas e volto pra cá, ó. E vou aqui fazer meu ponto baixíssimo e já venho direto pra cá, faço também o ponto baixíssimo. Essa vai ser a sequência, tá? Faço aí que eu vou fazer aqui assim. Pronto, voltei aqui, ó. Agora eu venho pra cá pra fazer ponto baixíssimo pra emendar, tá? Ó, terminei, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer, andar aqui, ó. Andar com ponto baixíssimo. Até chegar aqui, ó. A gente faz, ó. Faço uma correntinha. Chego aqui, ó, em cima dos pontos altos duplos, você faz ponto baixo, tá? Em cima de cada ponto de baixo que a gente tem. Ó, ponto baixo, cheguei aqui nas correntinhas, vou descer com ponto baixíssimo. Três pontos baixíssimo, três correntinhas. Cheguei aqui, ó, vou aqui, ó. Faço outro ponto baixíssimo e já começo a subir também um ponto baixíssimo. Chegou aqui em cima, eu faço uma correntinha, entro aqui e faço os pontos baixos, tá? Ponto baixo aqui em cima e nas correntinhas ponto baixíssimo. Cheguei aqui nas correntinhas, vou descer com ponto baixíssimo. Chegou aqui, ó, entre uma pétala e outra, você pode vir aqui dentro também e fazer um ponto baixíssimo. Ou pega aqui dentro, né? Ou pega... Deixa eu mostrar. Ou pega aqui dentro, ó. Ou você pega aqui, ó. Pra fazer, tanto faz. Você vai decidir o que é melhor, mas é mais fácil pegar aqui, tá? Ponto baixíssimo. E vou subir novamente, ponto baixíssimo. Aí você me pergunta, Posso fazer com ponto alto sem ser ponto alto duplo? Pode? Lógico que pode. Você é aí que decide como você quer fazer, tá? Não prenda aqui, querendo fazer só... Não, ela diz que é pra fazer assim, não vou fazer... Não, você faz do jeito que você achar melhor pra você, tá? Às vezes o que é melhor pra mim não é melhor pra você. Aí você caminha aqui, ó, com ponto baixíssimo. Tá? Ó. Entra aqui, faz ponto baixíssimo e já sobe fazendo ponto baixíssimo. Vou aqui arrotear o meio e já volto. Pronto, eu voltei, ó. E vou fazer aqui meu último ponto baixo, tá? Aí aqui, ó, já passa aqui ela pra... Atrás. Tá? Puxar aqui pra trás. Deixa eu ver aqui. Ó. Puxar o fio. Pra trás. Puxei. Tá? E aqui, eu vou fazer uma, duas, três. Três, quatro. Quatro correntinhas. E vim pra cá, ó. Aqui, meninas, ó. Vou contar só os pontos altos. Sem as correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos aqui, ó. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos. Então, deixo três. E venho pra cá, ó. Venho pra aqui. Boto a agulha aqui, ó. E eu vou pro outro. E faço um ponto baixo. Aí faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, a gente vai usar pra colocar as folhas, tá? Ó. Sem contar com as correntinhas, ó. Leio um. Um, dois, três. Aí venho pra cá, ó. Ó, tá vendo? Entro aqui em cima, ó. Pego esse sete aqui, ó. Três, não. Esse quarto aqui, ó. Do meio, bem no meio. Boto a agulha de trás pra frente. Aí venho pra aqui, ó. Boto a agulha de trás. De frente pra trás. E faço ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem aqui, ó. Sem ser com as correntinhas, ó. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Vem aqui em cima. Do quarto ponto alto. Boto a agulha de trás pra frente. Aí de frente pra trás. Próximo espaço, tá? Essa vai ser a nossa sequência, tá? Depois a gente vai arrumar ela pra ela ficar bonitinha. Pronto. Terminei aqui, ó. Deixa eu só mostrar como ficou, tá? Tá vendo? Que aqui foi quando a gente fez nossa emenda. A gente passou aqui, fez quatro correntinhas, pegou aqui no meio, fez um ponto baixo. Fez sete. Pegou aqui no meio da pétala, fez um ponto baixo. Fez mais sete. Prendeu aqui com ponto baixo. Fez mais sete. Prendeu aqui. Fez mais sete. Prendeu aqui. E agora a gente vai prender aqui, ó. Tá, ó. Nesse daqui, tá? Nesse. Vamos lá, prendeu, tá? Vem, sai, cantinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem. Vou prender aqui. Prendeu aqui com ponto baixíssimo. Tá? Cortar o fio e já volto. Olha, já cortei, já arrematei. Tá vendo como ela ficou? Você dá uma ajeitadinha nela, ó. Mas ela é assim mesmo, tá? Ó. Ela é assim mesmo. E quando for a prega lá na peça, eu vou colar só aqui, ó. Deixar essa parte aqui sem pegar nenhuma cola. Só praticamente aqui, ó. Tá? Porque eu quero é que ela fique assim, tipo, levantadinha mesmo. Tá? E você faz ainda, gente, pra vocês achar melhor. Tá? Agora eu vou pegar o fio verde. Peguei o fio verde. Ó. Coloca aqui, ó. Onde a gente fez o ponto baixo. Tá? Vou amarrar aqui. Amarrei. E vou aqui, ó. Fazer um ponto baixo pra ter mais segurança. E vou andar aqui, ó. Uma. Dois. Três. Tá? Andei três. Vocês ainda estão no meio, tá? Ou três ou quatro. Você andando. Você andando, tá tudo certo. Agora aqui eu vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se você achar que é pouco, faça doze. Entendeu? Aí vem aqui, ó. O ponto baixíssimo no mesmo lugar. E aqui eu vou andar novamente. Ó. Um. Dois. Três. Tá? Foi como eu andei aqui. Três. E vou colocar aqui. Dez. Ponto alto. Tá? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Nove. Dez. Subo três. Correntinha. Volto. Um pezinho de ponto pra fazer um picô. Ó. Faço um mais dez ponto alto. Pronto. Aqui, ó. Fiz nove. Vou fazer o décimo aqui, ó. Tá? Fazer o décimo aqui, ó. Introduzo aqui e faço o décimo. E daqui, eu já pego pra cá. Faço ponto baixíssimo. Tá vendo? Ó. Vou arrumar. Pronto, menina. Já terminei. Tá? Resolvi fazer só duas folhinhas. Se você quiser fazer mais, pode fazer. Tá? Ó. Ó. Não passei a folhinha ainda. Mas esse aqui é o resultado. Tá? Eu achei ela muito bacana pra colocar em trilho de mesa. Onde for, ela fica legal. E você pode fazer um aumento, menina. Aqui foi dois aumentos. Se você prestar atenção. Um, dois. Aqui foi três aumentos seguida. Se você quiser ela maior, você pode fazer. No caso, dois. Aqui, três. Posso fazer. É. Quatro. Cinco. Conforme as carreiras. Tá? Ó. Aqui, a gente fez dois. Aqui, a gente fez três. Na próxima, se você fizer, faz quatro. E assim por diante. Tá? Espero que goste. Qualquer dúvida, só falar nos comentários que eu irei responder. Tá? E é isso. Ó. Vou escolher a qual que vou usar. Achei linda também essa vermelha. Posso fazer a cor que vocês quiserem ficar linda ela. Principalmente, se ela for de duas cores. Tenho aqui, ó. Com seis pétalas. Mas toda vermelha. Tá? Mas eu achei ela mais bonitinha, assim. Com...